Eu sou seu DJ, eu trago-te a música, as pessoas, entram! Em breve eu vou fazer um sorteio aqui de um kit Home Studio. Esse kit consiste em uma mesa de som, um microfone e um fone de ouvido. Então não perca tempo, vai se inscrevendo e ao inscrever-se, não deixe de ativar o sininho de notificações aqui para que o YouTube te avise toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui. E antes do vídeo, mais um depoimento de um inscrito aqui do canal. Aqui é o Novoro, falo aqui de São Paulo, a capital. Aprendi muito com seus vídeos, suas lives. Espero um dia conhecê-lo pessoalmente. Um abraço a todos do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem gravar vinhetas, enfim, gravar música com fala, com voz, enfim, várias coisas aí no Audacity. Eu já fiz vários vídeos a respeito, mas devido a muitas dúvidas, muitas pessoas têm me pedido para me mostrar mais detalhadamente como que se faz uma gravação no Audacity, usando o som da mesa, usando o próprio computador, para você poder fazer esse tipo de gravação no Audacity. Então a partir de agora, eu vou mostrar para vocês como que se faz esse tipo de gravação. Bom pessoal, aqui está minha mesa de som. Eu só vou usar a mesa de som nesse take para mostrar para vocês como fazer gravação no Audacity. Só o microfone. Eu só vou usar o microfone e vou gravar todas as partes de voz, de vocal, aqui do som da mesa no computador no Audacity. O resto, a trilha, vinheta, alguma coisa que eu for usar, eu vou usar do próprio computador. E uma outra coisa também, na configuração de som do seu computador, do seu PC aí, você pode fazer o seguinte, configurar a mesa para entrar como som principal de microfone no computador e a saída, a saída de som do computador, você pode deixar como eu deixo com a placa de áudio do próprio computador. O que eu faço? Eu tenho um monitor aqui, eu tenho monitores de áudio aqui, então a saída de fone de ouvido do meu PC está indo direto para os meus monitores. E nesse monitor aqui, tem uma saída de fone de ouvido. Então eu vou usar o fone de ouvido da saída dos monitores, para mim poder monitorar a gravação que eu for fazer aí no Audacity a partir de agora para vocês. Bom pessoal, aqui está a tela do Audacity e como vocês podem ver, eu estou usando o fone de ouvido. Então eu vou precisar ter fone de ouvido para fazer esse tipo de gravação aqui no Audacity. Então o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou escolher uma trilha para que eu possa trabalhar em cima dessa trilha. Vamos lá, eu vou abrir o arquivo, vou importar a áudio, vou aqui, vamos ver, no Downloads, no Downloads, eu vou pegar uma vinheta aqui e vou transferir como vocês estão vendo aqui no Audacity. Deixa eu encurtar a tela aqui que eu vou abrir agora mais uma tela. Então eu vou mostrar para vocês a partir de agora como que vocês podem fazer uma gravação aí, colocar voz aqui em cima e você vai estar ouvindo a trilha. Se você tiver um violão, uma música de violão aqui, vamos supor que essa aqui é uma trilha feita de violão, você vai poder ouvir essa trilha no fone de ouvido e gravar uma nova faixa aqui embaixo com a sua voz. Então eu vou mostrar aqui, no caso é uma vinheta, e vou gravar a voz numa parte dessa vinheta para vocês verem agora. A partir de agora! Pronto, parei aqui, como vocês puderam ver, eu gravei a minha voz nesta faixa número 2 aqui que vocês estão vendo, ouvindo a vinheta no fone de ouvido e coloquei a voz aqui. Então eu vou fazer como ficou um pouco alto, eu vou dar uma editada nessa voz, eu vou abrir efeitos, vou aqui na função normalizar, como vocês podem ver, eu uso menos 1,5 dB para normalizar. Então eu vou aplicar esse menos 1,5 dB na minha voz. Como vocês viram, a minha voz ficou agora um pouco mais baixa do que estava antes. Então deixa eu colocar aqui no começo da vinheta e agora eu vou mostrar para vocês como ficou a gravação da vinheta com a voz. A partir de agora! A partir de agora! Então ficou a partir de agora com um reverb. Eu vou aplicar este efeito na minha voz lá. Vocês percebam que a minha voz aumentou de novo porque o reverb estava muito alto. Então vamos no efeito compressor. Agora eu vou usar um compressor, vamos ver como é que vai ficar. A partir de agora! Ok, achei que ficou bom essa compressão. Vou aplicar a compressão, vocês viram que mudou aqui na faixa. Então agora eu vou colocar aqui no começo e mostrar novamente para vocês como ficou. A partir de agora! Então vocês viram aí que ficou bacana a minha voz. Agora você quer colocar uma outra coisa, uma outra faixa aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar um efeito aqui entre o término da minha voz e o término da vinheta. Vamos selecionar aqui, vamos importar áudio, deixa eu ver aqui, o que eu posso importar aqui. Eu vou importar um, vamos ver, uma vinhetinha aqui. É uma vinheta de uma pessoa sintonizando o rádio. Tá aqui, vou abrir essa vinheta, vocês percebam que vai abrir uma nova faixa automaticamente. Então é a terceira faixa. Então eu quero colocar esse começo aqui, aqui. O que eu vou fazer? Apertar esse botão aqui, que vocês estão vendo de duas setas. Vem aqui, apertou. Vem aqui, arrasta. Arrasta. Deixa eu diminuir. Você arrasta. Então você arrasta aonde você quiser. Então a vinheta está mais ou menos aqui, o término da vinheta está mais ou menos aqui. Então vamos lá de novo. Você aperta aqui e vamos ouvir agora com a vinheta como é que vai ficar esse efeito que eu coloquei aqui a partir de agora. Estão prontos? 5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, por favor, bem-vindos. Live on stage. A partir de agora. Vinheta está mais ou menos aqui. A vinheta com o efeito aqui. Vamos lá. A partir de agora. Então vocês viram que o efeito agora ficou bacana, ficou tudo juntinho. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que dá para vocês fazerem aí a gravação com várias faixas, sempre lembrando gente, o som que está saindo no meu PC está indo para os meus monitores e eu estou pegando a saída de fone do meu monitor e monitorando. Aqui ao mesmo tempo. Então ao mesmo tempo que eu vou gravar uma voz aqui, eu vou estar ouvindo a trilha e aí eu posso gravar a voz em cima da trilha, eu vou ouvir a trilha e a voz, efeitos que você for colocar. Qualquer coisa que você vá fazer aqui no Audacity é possível você fazer com várias faixas. Se eu for gravar uma nova voz aqui, a partir do término desse efeito, é só apertar aqui para gravar, então você vai estar ouvindo a faixa número 1, a faixa número 2, a faixa número 3 e na faixa número 4 você vai estar gravando a sua voz normalmente. Eu vou mostrar para vocês, então vou colocar a vinheta aqui e vou colocar para gravar só para vocês verem. Eu vou estar ouvindo essas três faixas e a hora que eu for falar, eu vou falar em cima dessa vinhetinha que eu vou estar ouvindo através do fone de ouvido. Então vamos lá, eu vou colocar para gravar, vocês vão ver que vai abrir uma nova faixa de gravação. A partir de agora. Você está sintonizado na rádio Zanqueta. Então vocês viram que eu gravei uma vinheta numa outra faixa, ok? Então deixa eu dar uma limpada aqui. Aqui eu vou normalizar lá novamente. Vou fazer aqui o efeito de normalizar, vou aplicar esse efeito, vai diminuir. Aí eu quero aplicar aquele reverb, novamente eu vou colocar aqui o reverb. Nem vou ouvir, já vou aplicar direto. E o compressor para comprimir, para ficar num volume muito bacana. Então já está comprimido e agora vocês vão ouvir aí como é que ficou todas as faixas gravadas aqui. No caso, agora temos quatro faixas gravadas, né? Quatro faixas gravadas. Então vocês vão ouvir aí o som das quatro faixas gravadas ao mesmo tempo. A partir de agora. Você está sintonizado na rádio Zanqueta. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí. Isso tudo eu estou montando no meu PC. A trilha eu tirei daqui de um arquivo do meu PC. O efeito de rádio sintonizando também do meu PC. Apenas a voz da faixa 2 e faixa 4 eu estou gravando através do som da minha mesa que está entrando no PC. Dá para você também fazer tudo isso direto no PC, se você quiser. Mas aqui para montar a trilha, para montar a música, enfim, eu aconselho que vocês façam dessa forma. Pegue já, grave uma faixa de música, por exemplo, com violão. Aí você deixa a faixa aqui em cima. Aí põe para gravar, vai abrir uma nova faixa. Aí você pode ouvir o solo de violão e colocar a sua voz em cima da trilha ouvindo pelo fone de ouvido. Ok, gente? Ouçam pelos fones de ouvido. É melhor você fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui pelo PC, que vai ficar muito bom também, como vocês viram aí. Bom, pessoal, agora está a mesa de som aqui de volta. E eu vou mostrar para vocês que também é possível você gravar lá no Audacity, fazendo a mixagem com a própria mesa. Aí é o seguinte, você pode gravar tudo em uma faixa só, ou fazer como eu fiz lá no take anterior, tudo por faixas separadas. Mas se você vai fazer aqui na mesa, você pode muito bem fazer já mixado, como eu vou mostrar para vocês aqui a partir de agora. E você está na Rádio Zanquita. Você ouve aqui a programação de tudo o que há de melhor dos anos 70, 80 e 90. Aqui você ouve Remix, aqui você ouve as músicas que fizeram sucesso nas discotecas. Tudo isso você ouve na Rádio Zanquita. Então, galera, vocês ouviram aí a gravação que eu fiz, né? A gravação que eu fiz direto da mesa. Aqui, está aqui. Deixa eu só editar aqui o começo. Já editei e editar um pouquinho aqui o finzinho, cortar o finzinho, cortei o fim, ok? Então, já está cortado. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou a gravação do som vindo da mesa, microfone, trilha, tudo certinho aí para vocês. E você está na Rádio Zanquita. Você ouve aqui a programação de tudo o que há de melhor dos anos 70, 80 e 90. Aqui você ouve Remix, aqui você ouve as músicas que fizeram sucesso nas discotecas. Tudo isso você ouve na Rádio Zanquita. Então, é isso, galera. Vocês ouviram aí tudo o que eu fiz aqui no Audacity, gravado na mesa de som, gravado aqui na minha mesa de som. Então, vocês viram que eu coloquei a trilha. A trilha está funcionando ainda? Estou falando em cima da trilha, mixando a trilha com o microfone. Dá para você fazer tudo o que você quiser também pela mesa de som. Desde que você tenha aí os recursos para você ligar outras fontes de áudio aqui na sua mesa, dá para você mixar tudo junto ao mesmo tempo no Audacity. Ou dá para fazer uma vinheta ou uma gravação mais apurada direto no software lá no computador, como eu mostrei no take anterior para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado aí da minha explicação de como que você pode fazer tudo isso aí no Audacity. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí as minhas explicações. Eu mostrei as duas formas que você pode gravar no Audacity. Aqui, montando uma trilha, montando uma banda, montando qualquer coisa no PC, direto no PC. Só que no primeiro take eu só usei a minha voz aqui da mesa. Só a minha voz da mesa, só o microfone, como eu estou falando com vocês agora. Eu só usei o microfone via mesa, que eu mandei aqui na entrada do computador. E o resto, as montagens, o resto das montagens eu fiz direto aqui no PC. E fiz no segundo take a mixagem de uma música, de uma trilha, comigo falando, mixando com a própria mesa de som. Então, espero que vocês tenham entendido a explicação. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar nos comentários do vídeo. E não se esqueça também de participar do meu curso de mesa de som. Está muito bacana. E os dois links estão aqui na descrição deste vídeo. Falou? Então, galera, mais uma vez, obrigado pela visualização. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.